Quando ele via que eu não ia dar o braço a torcer, que na cabeça dele eu tinha que ser submissa ao que ele queria, ele tinha um comportamento que me assustava. E ali eu parava na hora, com medo de vir uma coisa pior depois. E quando você pega uma mulher que fala assim, não, não, não dá, tem homem que não tolera, sabe? Tem homem que fala, não, então você vai apanhar por isso. Quando alguém ameaça, pode acreditar que ele vai fazer. A violência pode ser moral, mas ela pode ser a qualquer momento física. Essa violência que acontece nos casamentos, nas uniões, ela começa no namoro. Na hora que o namorado pega o celular para ver as mensagens, quebra alguma coisa, dá um murro, quer saber como pintar, pede para mandar selfie. Mulher do mundo, mulher do mundo.